Reunido no Catar, o International Board, FIFA e os demais membros do Compõe discutiram cinco assuntos. Três já valendo a partir de 1º de julho, um em teste e um que ficou para o ano que vem. Primeiro, substituições. Eram três substituições e com a Covid passaram a ser provisoriamente cinco. A FIFA prorrogou por mais um ano e agora entra como regra do jogo definitiva. Cinco substituições, podendo no intervalo ou em mais três momentos. Segundo assunto, reservas. Eram sete, de 1 a 18 na súmula. Depois entrou a numeração fixa, depois aumentou o banco para 12 reservas. E agora uma partida de futebol pode ter 26 jogadores, 11 titulares e 15 no banco. Tem muito time que não consegue nem completar sete, mas pode ter 15. Goleiros. Antes os goleiros deveriam ficar com os dois pés até o chute do cobrador. Em 2019 isso mudou. Um pé apenas. E agora voltará a partir de 1º de julho a ser dois pés sobre a linha do tiro de meta. Sobre a linha de meta. Ok? Um estudo da USP, olha que interessante, mostrou que depois que a regra mudou para um pé apenas sobre a linha, o número de pênaltes defendidos aumentou substancialmente. Interessante isso aí. Um assunto que continuará em teste. Um impedimento automático. Através de inteligência artificial, não se precisará mais traçar aquela linha manualmente. Manualmente não, para o computador, usando as ferramentas. Mas o próprio sistema traçará a linha e avisará ao árbitro se está atrás da linha ou não. Já foi testado na Copa da Arábia e poderá ser testado na Copa do Mundo do Qatar 2022. A FIFA não garantiu isso ainda. Mas o sistema continua em teste. E por fim, aumento de tempo de bola rolando. Já foi discutido isso e a FIFA deixou para 2023, visando 2023 e 2024, modificações na regra que aumentem o tempo de bola rolando. O que será, não? Aguardemos. Até mais.